Olá, bem-vindos à Babucha. A Babucha é a nossa caravana, é uma Fiat Ducato de 99, que nós acabamos de comprar na Quebom. E a nossa experiência de compra foi super fantástica. Tivemos um apoio fenomenal de parte de toda a equipa, da Amélia, da Teresa, o Márcio, os senhores que fizeram todo o trabalho necessário para preparar a carrinha. Sem dúvida que aconselho a toda a gente se estiverem a pensar em comprar uma caravana. Inicialmente nós pensamos, ah, se calhar podemos ir ao estrangeiro e buscar uma mais barata, andamos a ver nos sites ou LX, etc. Mas quando nós fomos à Quebom, sentimos que se estamos a investir em comprar não só um carro, como uma casa, faz sentido comprar num sítio onde sintas que o trabalho é de confiança e que realmente se importa com aquilo que te estão a vender. E desde o início que fomos recebidos como uma família e que tiveram sempre super atenção aos pequenos pormenores, verificar se havia filtrações da carrinha, verificar todos os pormenores se funcionavam bem antes de nos estudarem a carrinha. E acho que sem dúvida é isso que uma pessoa procura essa segurança e esse alguém que realmente se importe com aquilo que nós estamos a adquirir. Por isso venham conhecer a nossa casa. Então esta Fiat Tocada é uma Fiat para a volta de 6 pessoas. tem dois beliches, a parte de cima nós usamos para meter os nossos instrumentos e coisas de algo, etc. E a parte de baixo é para as nossas visitas. Temos uma cozinha super equipada, um frigorífico super espaçoso com um congelador. e temos um fogão com dois bicos. Então existem duas zonas de sala, de mesa, nós transformamos esta aqui num sofá, visto que só sou eu, o Kevin e o nosso cá, o Gudo. e mantivemos esta para a zona de trabalho e refeições. Depois temos uma cama dupla em cima, cama de casal, e é bastante espaçosa para os dois. E tem um respirador para não se sentirem cansados. Um acesso direto para a zona de condução. Nós fizemos um banquinho para o nosso cão, para o Gudo poder ir sentado no meio de nós. E decidimos também investir num rádio com o GPS incluído, com a câmara de mais atrás. E investimos também em meter sensores na zona de trás. Porque a caravana é muito grande e normalmente não estamos habituados a algo tão grande. E é difícil ter uma percepção no espaço, então quando andamos na cidade ajuda imenso a não cometer erros e meter-nos em problemas. Então não só é um sofá, mas como é a cama do Gudo também. Este é o nosso aquecimento para a água quente. Por isso ligamos 20 minutos antes e temos um chuveiro quente fantástico. Também temos aquecimento que é fenomenal. Nós ligamos pouquíssimo tempo e aquecemos logo a corrinha rapidamente. Temos muita arrumação e temos uma casa de banho super completa, porque tem a zona de chuveiro e a zona de casa de banho em separado. Por isso, sem dúvida, se estão a pensar em investir em comprar uma caravana ou outra caravana, vão à que bom. E muito obrigada Amélia, Tereza, Márcio e todas as pessoas que nos ajudaram a preparar a nossa menina. Tudo bom. Obrigada. Obrigada Amélia. Obrigada Amélia. Obrigada Amélia. Obrigada Amélia. Obrigada Amélia. Obrigada Amélia.